Conheço que temos Miguel Paraíso. Miguel, estás preparado para jogar o No Filter? Preparadíssimo. Tu sabes o que é o No Filter? Em português é... Não tem filtro, né? Não tem filtro, já. É muito simples. Já agora só aqui por curiosidade. Pões fotografias sem filtro. Ah, gente. Não, senão não rendem. Tem que haver aquele filtro para render mais, não é isso? Então pronto, mas aqui não há. Ups. Aqui não há. Já estamos. Eu ia explicar as regras, já estamos. Ok, vamos a isso. Miguel, ainda não tive o cabelo. Loiro. Loiro, ok. Os meus fãs são... Corajosos. Corajosos. Gostava de dizer aos haters para... Dormirem. Uma vez em peniche. Com duas louras. Se pudesse comprar qualquer coisa, comprava. A Kim Kardashian. Olha. O meu maior vício é... Não fazer nada. Não fazer nada. Acho que já respondeste a esta, mas vamos outra vez. Kim ou Kendall? Prefiro. Kim. Nunca vestiria. Não sei. Não sei. Não sei. Um bom téni tem... Tem-se de pensar. Nunca vestiria. O que é que nunca vestirias? Uma saia. Uma saia. Ok. Ainda ontem me olhei ao espelho e pensei... És do caraças. Muita bem. Olha, eu às vezes também penso isso. E agora falava a música e ficava só estranho. Nunca contei isto a ninguém, mas... Sou tímido. Ok. Não, és nada. Sou tímido. Quando me pedem para mandar nudos, eu... Não mando. Não mando. Não mando. Não mando. Não mando. Não mando. Se não insistires muito... Então, manda-te o primeiro. Ok. Depois lá vemos. Então, se fossem as notas do meu telemóvel, iam encontrar... Conteúdos para fazer vídeos. Ok. A minha roupa interior é, maioritariamente... Da feira. A última vez que pedi desculpa foi porque... Mãe, não fiz a cama. Ok. Esqueço-me sempre de... Carregar o telemóvel antes de casa. Uma das coisas que mais me irrita na vida é... Pessoas que odeiam outras pessoas. Ai, isso irrita-me muito. O meu maior defeito. Acreditar muito nas pessoas. Ok. E a minha maior qualidade... Ser benfiquista. Bom, para a verdade... Uma das coisas que já inventaram sobre mim foi... Ou já inventaram algumas? Fala. Miguel, comeste a minha amiga. Então vais lá explicar... Não, não faz isso. Não, não sei o que é isso. Foi um gajo parecido comigo. Entre Star Wars e Star Trek, prefiro. Não vejo nenhum. Ok. Está feito! Se houvesse Narcos, eu dizia Narcos. Olha, muito bem. É a tua série favorita. Gostei muito. E há a melhor série da Netflix. Melhor do que a Casa de Papel. Como é que está a terceira temporada? Como é que se chama aquela altura portuguesa? Agora estamos a esquecer. O Pepe... O Pepe, rapazade. É pá, tens que ver Narcos. Pepe, rapazade. Eu não te vou dar spoiler. Tu tens que ver a melhor série de todos os tempos. Olha, eu estou a gostar muito de outras também. É? Tipo quais? Tipo quais? Não vais dizer também? Olha, vi agora um há pouco tempo que se chama Safe. Gostei muito. Ok. Ninguém conhece aqui. Ninguém conhece. E vi outra... Mas esta é mesmo Underground. Esta é tipo banda alternativa. Ah, o Safe não. O Safe não é boi Underground. Não, mas o Love Seek ainda é um bocadinho mais. Love Seek nunca ouvi falar. É boi romântico. Mas também já vi tudo de Narcos, quase. Já vi tudo lá. Casa de Papel foi a primeira pessoa em Portugal a ver. O quê? Não perdi. Foi a Teresa que me falou na Casa de Papel e ainda muito antes do... E como é que lidas agora com o pessoal todo? E Casa de Papel? Ih, já viste, já viste? Irrita-me muito quando as pessoas só chegam onde eu já estive. Já foi estar muito tempo. Porque eu já não estou naquela adrenalina. Já passou, sabe? Já passou. Mas agora vai haver nova temporada que eu acho que não é uma boa escolha. Mas pronto, vamos ver. Sim, achavas que devia acabar em bom. Claro, acabar em bom. Pronto. Começamos outra série. Também, tenha dúvidas se acabou em bom. Eles ficaram ricos. Se ficaram ricos, acabou em bom, não é? Pois, exato. É aquele que correu bem. Tá feito. E aí, já vai. E aí, já vai. E aí, já vai. E aí, já vai. E aí, já vai.